Oiê, hoje eu vou dar um nó na tua cabeça, mas eu prometo que vai fazer sentido no final do bate-papo da gente hoje aqui. Hoje eu vou te propor algumas ideias de como alimentar a alma, que é um bem material, com comida de verdade, que é um bem material. Curioso? Bom, o que eu vou te propor é que no dia de hoje tu não vai ingerir nenhum produto com glúten, só por hoje, pelo menos. Eu vou te explicar o porquê dessa proposta, aparentemente maluca aí, né? Ué, não comer glúten? Por quê, né? Bom, eu vou deixar primeiro detalhar pra ti o porquê que dá essa ideia. Hoje a gente está em pleno vigor da lua nova, tá? Vou botar aí na telinha depois, na gravação, o aplicativo. E essa aula crescente, ela é ótima pra começar, tá? Novidades alimentares, dietas, tá? Então eu vou lançar um desafio aqui pra vocês que gostam de me acompanhar aqui no YouTube. Lembrando que a gente está ao vivo aqui, tá? Então deixa teu like aí, clica no sininho pra ajudar o canal a crescer, tá? Mas tu pode já estar me vendo no Facebook ou no Insta, também, tá? Mas eu vou pôr a gravação dessa live nessas minhas redes. Seguinte, a partir de hoje, tá? Eu vou fazer 22 vídeos rapidinhos, um por dia, dando uma dica, tá? Que se tu seguir, no final dessa série, tu vai estar outra pessoa, do ponto de vista alimentar e também nas tuas energias, tá? Na tua aura. Na minha concepção, não dá pra dissociar alimentação de bem-estar geral, ou seja, corpo e mente, tá? Tem que estar, os dois tem que estar equilibrados. E tu deve estar pensando, por que 22 vídeos, né? Então, essas dicas aí são inspiradas numa proposta que eu vi lá no Mestre Ian McClare, tá? Que nos revela como que neste período do mês de novembro, da Lua Nova, é propício pra gente tentar evoluir, tá? Em todos os sentidos. Quer conhecer melhor o trabalho do Ian, né? Ian McClare? Pesquisa aí, dá uma pesquisada que tu vai achar, tá? Bom, essas 22 vídeos são inspirados em letras do hebraico, tá? Quem conhece o hebraico sabe, mas quem não conhece, eu vou dizer pra ti que ele é diferente do português. Aqui no Brasil, na escola, a gente aprende que a letra A, tem som de A e pronto. A gente não questiona, sei lá, porque ela tem essa... parece uma barraquinha de guarda-vidas, por exemplo. Uma barraquinha de guarda-vidas é bom, né? Nas letras hebraicas, não. Elas têm significado sonoro, visual e numérico, a chamada gemática. Como são 22 letras, eu vou te explicar qual a energia que ela traz, cada uma, né? E como esse período lunar é maravilhoso pra que algum detalhe dessas letras possam intensificar a tua evolução nesses dias. E a primeira letra que a gente vai trabalhar é o Aleph, tá? Acompanha aqui na lousa uma avaliação da letra, e aí depois eu vou te explicar por que meditaram nela pra tirar o glúten hoje. Bom, a lousa é minha nova amiguinha aqui, né? Pra os meus vídeos. Voltando aqui pra lousa, deu uma caidinha na transição, a gente já tá de volta com vocês aqui. E vamos falar do Aleph aqui, então, na lousa, tá? Eu tinha começado a explicar, vamos retomar a explicação. O Aleph, ele é uma letra que tem uma barrinha que perpassa ela e que tem uma perninha que vem aqui e uma perninha que vem aqui. E, me perdoem que eu não sou um bom desenhista, né? Mas a ideia aqui é só a gente entender qual a ligação que eu vou fazer da letra com a alimentação. Bom, como eu disse, o alfabeto Hebraico, ele tem uma representação, certo? Interpretativa, um som e também tem um valor numérico. O valor numérico do Aleph é um in, é a primeira letra do alfabeto, certo? E o som dele, ele é um som mudo, ele não tem som. Dependendo de como ele aparece na palavra, pode ter o som de qualquer uma das vogais ou não ter som nenhum. Na mesma palavra, mudando, então, só a demáquia dele. Bom, visualmente, tá? Ele é composto por... As letras Hebraico são compostas pela junção de outras letras, tá? Então, aqui a gente, no caso do Aleph, a gente tem essa barrinha que seria representativa da letra Vav. A letra Vav tem valor de 6, junto com 2 iudes, certo? Que é a menor letrinha do Aleph Bente, que tem valor de 10 cada um, tá? Guardem esses numerozinhos aqui. Antes de falar, então, depois dessa guemátria, eu vou falar pra vocês o que eu represento. Esses iudes representariam uma perninha, a materialidade dos nossos seres humanos, ancorados aqui no chão. E a outra perninha, a nossa conexão com o divino, certo? E este Vav aqui seria a nossa fé, o que une o divino com o material. Essa é uma das milhares de interpretações que a letra Vav tem, certo? Mas, pra o que eu vou propor, é o que mais interessa. Bom, essa letra, como eu disse pra vocês, ela tem 10, 10 e 6. Que totaliza 26. O nome de Deus, o nome inefável de Deus, impronunciável de Deus no hebraico, ele é escrito como o iude, o rei, o vav, mais um rei, perfeito? Iude, rei, vav, rei. O iude vale 10, o rei vale 5, o vav vale 6 e o rei vale 5. Então, 10, 10 com 5, com 5, 20 com 6, 20 e 6. Então, veja só, como nada em hebraico é coincidência. O nome de Deus aqui, o de rei, o rei, o rei, valendo 26, que é o valor total do vav, que é 6, com os dois iudes que formam a letra Av, perfeito? Bom, o que eu quero dizer com isso tudo aqui? Eu quero dizer que, opa, vai cair aqui a minha, ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. E a minha cachorrinha aqui, a Mel fugindo, vou ter que mostrar pra vocês. Se assustou ela, se ninguém me assistir, pelo menos a Mel me assiste, né? Ao vivo, certo? E ela se assustou aqui com a queda. Deixa eu devolver aqui. Bom, então, como essa letra aqui é uma letra que tem conexão com o divino, e a gente tá começando algo que a gente quer unir a nossa qualidade alimentar e aproveitar esse período lunar, a proposta é tirar o glúten pra quê? Pra um esvaziamento, pra desinflar, desinchar, desintoxicar. Essa é a ideia, então, de no primeiro dia, avaliando essa letra. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, a Melzinha cansou da Melzinha aqui, pedindo pra sair. Vamos deixar a Melzinha sair? Pode sair, meu amor. Ó, vai lá. Lá vai ela. Querida. Não aguentou ficar aqui no ao vivo, se assustou com a queda ali? Quem sabe faz ao vivo, né? Você tá vendo gravado aqui no Instagram, eu não devo nem cortar muita coisa. Mas, enfim, essa conexão com o divino exige com que a gente tenha um esvaziamento. Então, nesse primeiro dia, a proposta é retirar o glúten pra teu corpo dar uma aliviada nesse consumo de pão, de massas, de coisas que tem. E é muito tranquilo, né? Dá pra viver sem glúten um dia, absolutamente tranquilo. Amanhã, o Aleph Bait. Aliás, desculpe, o Bait, que é a sequência do Aleph. Vai ser a segunda letra, vai ter um segundo significado. A gente vai fazer uma segunda análise e propor uma segunda meta alimentar pra essa letra. Espero que vocês estejam gostando dessa viagem aqui, um troço um pouco diferente. Um pouco mais demoradinho o vídeo, mas acho que quem tá no YouTube ao vivo gosta já das coisas mais demoradinhas, né? Quem tá nas outras redes, se me acompanha até aqui, um grande beijo. Não vamos fazer que nem a Mel, né? Que não quis me acompanhar até aqui. Tchau!